Tem alien? Não, tem pezinho ai Nossa, que bosta Ele deu facado em vez de peitar Tem na porta de mão, eu acho Levei a defesa comigo, mano Vou marcar ele ai Ele vai ativar o lugar 5 segundos a partir 4 eliminados, mission successful Ua já era isso ai Bom gol Galera Você vai fazer qual tipo de engenharia? Oh oh oh, ta aqui Ta mirando Natal Voltou, voltou, voltou Ta avançando, pegou Pera, pera Jairo, calma, voltou na corredor Ai mano Eu marco umas corredor branco Pegando ping Ai ai velho, ta no ping lá 50 Não sei se tem não Desceu o vermelho Desceu o velho Desceu o vermelho Defuse top velho Olha só Olha só Ah por vocês velho Que susto Ta no Ta no Pera ai Calma Calma Estão Na Desativamento de bombas. 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 É um inimigo